Voltei, vou replantar mais uma planta, essa é uma Phalaenopsis dálmata com fundo amarelo ao invés de fundo branco, como a gente costuma ver. Eu não consegui encontrar ela, não tinha na Cobase, daí apareceu na Cobase assim que eu comprei ela em Mudinha, obviamente. Ela veio bem pequenininha, eu replantei ela, se eu não me engano, dia 5 ou 6 de dezembro de 2022, já estamos no início de agosto de 2023, eu vou soltar o vídeo no domingo, lembrem-se que eu solto os vídeos aos finais de semana, sábado e domingo, com algumas exceções de uma sexta-feira, uma segunda se for feriado, com o meu cultivo é de apartamento, eu posso deixar as minhas Phalaenopsis e Doritainopsis reta, porque eu não jogo água em cima delas então não vai acumular no Rizoma, mas se não vocês deixam tombada. Eu também, o que eu ia falar sobre o cultivo de apartamento? Eu não tenho sombrite, então eu tenho que fazer sombra com as plantas, plantas de sol pleno, eu verifico a luminosidade, eu conheço bem a luminosidade da minha casa para saber o quanto eu vou proporcionar para elas, o calor que entra, quão filtrado é o sol, porque elas precisam de sol sim, porém filtrado ou com o sol direto nelas, porém mais cedo de manhã ou no final da tarde. se você tem como filtrar, na natureza não existe sombrite, sombrite são as outras plantas, você tem sim como analisar o seu ambiente antes, ver no decorrer do ano como vai ficar a luminosidade solar, tem que ter muita luminosidade solar e preferencialmente com o sol, se vocês estão num lugar mais quente, claro que menos sol direto ou mais filtrado, analisem sempre o sombrite, por exemplo, se vocês colocam, para mim provavelmente daria certo só os 50% em tudo, eu estou em São Paulo capital, porém as que precisam de mais luminosidade mais para cima e as menos cada vez mais para baixo, mas aí sombrite é só para quem tem sol naquele ambiente o dia inteiro e não tem como filtrar de outra maneira, ok? Não é o sombrite que faz da flor, é o sol. Essa daqui eu replantei, como eu falei para vocês, no início de dezembro de 2022, já faz mais de 6 meses, na verdade 8, eu plantei ela porque aqui esse adubo já não tem mais validade, tá? Esses pratinhos eu coloco porque senão estraga a minha casa, molha a casa toda, depois estava até acima, não sei se vocês viram, nem estava encostando aí, um pouquinho de água que ficava aqui evaporava e aumentava a umidade do ar, mas se está encostado e tem ou tem muita água, eu obviamente esvazio o prato, tá? Então, o adubo que está aqui, eu coloquei, ó, já não tenho, é, está duro até, eu coloquei, quando eu replantei ela, não repus, esse adubo aqui dura de 3, não, de 2 a 3 meses, ela deixou de crescer porque eu não repus? Não, é melhor menos do que mais, tá? Mas agora que eu estou replantando ela, eu vou colocar de novo e esse aqui é lixo, né? Já não tem mais validade. Se eu quiser também jogar na jardineira, se tiver algum nutriente ainda, mas a jardineira hoje eu já coloquei adubo, coloquei bocache em tudo. O bocache, de novo, é a cada 2 ou 3 meses, melhor 3 meses do que 2 e já exagerar no adubo, porque se ela fica um mês sem esse adubo de manutenção, não tem problema. Lembrando que eu uso como manutenção bocache e os mocote 14, 14, 14 e pra floração, forte orquídeas, floração, esse número do meio, 45, significa que foca na floração. Então, bora lá pro replante. Eu tenho que tirar ela com muito cuidado. Tem pedra, ó, a raiz tá boa. Porque assim, a minha preocupação é que você vê, como ela veio bem pequenininha, eu coloquei substrato de bebê, né? Ó, mas as raízes dela, as antigas, deram uma apodrecida e cresceram novas raízes aqui. Mas o que que acontece com esse sphagnum, é... Você tem uma validade coisa de um ano, tá? Com sphagnum ou mix, eu não tenho mix, não uso mix, porque se decompõe, saliniza o solo, mas eu confesso que eu coloquei um pouquinho aqui dessa coisinha, só pra manter a umidade. Mas o risco que você corre é de apodrecimento de algumas raízes. Mas ela tá bem, ó. Não é nada grave. Esse aqui é o velame, que envolve a raiz. E aqui você tem a raiz. Esses fininhos, tá? Ela tá bem. Eu posso reutilizar, obviamente, as pedras aqui, que eu coloquei no fundo desse vaso, só pra... não tombar. Se você vai pendurar, gente, não deixem o... orquidário de vocês pesado. Vocês podem usar ou só carvão, assim. É excelente. Ou vocês também podem usar carvão e argilha expandida, ou mais argilha expandida. Isso aqui é carvão triturado. Se você quiser, vocês podem deixar um pouco menor o carvão e colocar só na parte de cima, só uma camada leve em cima, bem pouquinho. aí fica na critério de vocês. O que sai muito caro, o que sai mais barato, o que tem que ser uma coisa que seque em até dois dias. Combinado? Vou colocar ela aqui. Ontem eu soltei um vídeo. Já lembrei o que eu ia falar. Eu talvez não tenha vídeo pro outro final de semana, tá? Se eu tiver, eu solto. Pode ser que eu solte só no sábado ou só no domingo, de repente. Isso daqui, pedra natural, aquela também, vocês viram, né? Ó, pedra natural que eu não encontro mais, então eu tive que comprar seixo. Aí vocês têm de vários tamanhos. Dá uma olhada que seja desse tamanho, mais ou menos. Os vasos, os furos, são enormes, tá? É porque eu queimo. Com o cabide, aquele cabide de metal, eu tiro a capinha e uso aqui. O metal. Aí eu ponho a naftalina no fundo do vaso pra prevenir de coxonilha de raiz, porque tem a coxonilha que dá na folha e tem a que dá na raiz. Aí ela se alimenta das raízes e você não vê. Tem a durabilidade de um ano. Depois vocês colocam mais um, sem problema, num cantinho, sem encostar diretamente nas raízes. Eu coloco de novo as pedras, mas pra não tombar. Adubo eu prefiro colocar em potinho de adubo, porque quando você coloca a planta em vaso, vai acumulando como se fosse terra. Esses potinhos são do Lucas do meu orquidário. O Lucas do meu orquidário também tem essas plaquinhas de identificação. Ele que imprimiu pra mim essas etiquetas. Ele também tem amarrilho. Ele tem um monte de apetrechos, tá? Isso aqui eu comprei no Mercado Livre também. Ele entrega via Mercado Livre. E essa daqui eu não lembro qual era o vendedor. Comprei via Mercado Livre. É arriscado, tá? E sabe o que eu esqueci de fazer? Tá esperta? Tá esperta? Eu faço um... Um L. Um L. É você que decide se você vai querer um L. Isso aqui é um ferro forte, tá? Tem mais fortes ainda. O que é importante é ter... Não precisa encostar 100% no fundo do vaso, porque as pedras vão deixar mais pesado. O importante é você ter esse cantinho aqui, ó. Tá? Eu vou deixar mais no meio esse ferro. Pra quando der haste floral, porque eu nunca sei o sentido. E muitas vezes eu coloco esse ferro e o sentido acaba sendo o outro. Isso daí. Você pode prender a haste floral com isso, né? Ou pegar mais um ferro depois e reforçar. Aperta bem. Pra fixar bem. Aí volta. Voltam as pedras. Eita! Aí as pedras vão ajudar a firmar o ferro. Será que foram todas? Aí a bolinha de naftalina eu já vou colocar. Desculpa pelo erro, mas vocês verem... Pra vocês verem que até quem tá acostumado a fazer as coisas erra, esquece alguma coisa. Às vezes não fixa o suficiente, tem que reforçar a fixação. Se vocês colocam palitinho, esse vaso aqui é legal de pôr o palitinho dentro desse buraco maior. A bolinha de naftalina, pra prevenir de coxonilha ter raiz. Aí eu coloco alguma pedra ali em cima, pra evitar que ela... Entra em contato com as raízes. Essa bolinha de naftalina. Ó, tô fixando bem o ferro, tá vendo? Se vocês, de novo, vão colocar em durada, não usem pedra, porque vai pesar muito o orquidário de vocês. Aí eu venho aqui... Prendo, eu posso amarrar, porque não tem haste floral pra prender. Eu posso amarrar, mas vamos ver. Essas folhinhas pequenas, que acabam entrando, às vezes, em contato com o substrato, eu tiro, tá? Vai dar logo mais a formar novas. Então, eu posso vir aqui, fixar com carvão. O carvão, ele é excelente pra formação de novas raízes e folhas, porque estimula a formação de... A absorção de nutrientes. E também, é excelente pra balancear o solo, pra ele não ficar muito ácido. A gente vem aqui... A vantagem do carvão também, é que ele fixa bem a planta, sabe? O seu substrato tem que secar em até dois dias. Vai ficar uma certa umidade no fundo do vaso, obviamente. O correto é ter dois, três dedos de distância entre o final das raízes, mas não... Ela tem raízes mais espalhadas, tá? Aí você, com esse substrato que não se decompõe, você só vai replantar ela quando as raízes estiverem saindo pra fora do vaso. Aí você fixa bem, cuidado pra não machucar as raízes. Poderia dar acabamento com as pedras por cima também, mas eu não achei necessário. Termino aqui com o carvão, esse tá grande. Que não é pra cobrir o rizoma. De novo, essas raízes estão acostumadas a ficarem aéreas. E eu vou dar uma amarrada, né? Um barbante. Então, eu vou lá pegar o barbante. Desculpa qualquer coisa, se o vídeo fica mais comprido. Né? Aí, o que que vocês podem fazer que eu não fiz com essa, porque eu não vi nenhum vestígio de porcaria nenhuma, sabe? Assim, de coxonilha, nem nada. Mas dá uma limpada, já que tá fora, sabe? Do substrato. Aproveita e dá uma limpada com álcool. Pode ser um papel, que nem eu fiz ontem. No vídeo que eu soltei ontem. Eu peguei um papel. Depois que começar a fixar, eu vou desamarrar, tá, gente? E de novo, se você põe ela fora e ela vai tomar chuva, deixa ela tombada. Porque senão, vai acumular água no rizoma. Só pra dar uma fixada. Pra firmar ela. Não pode ficar bamba. Bem, vocês viram? Eu não apertei. No minuto que eu sentir que as folhas estão crescendo e tá apertando, eu vou soltando, tá? Isso daqui não vai ficar aqui não. É só questão de formar novas raízes. Aí, eu só vou replantar quando as raízes estiverem quase saindo do vaso. Como esse substrato não estraga, né? Maravilha. Aí, eu vou poder colocar um pratinho assim. Aí, quando eu rego, eu deixo escoar. Aí, depois que escoar, eu jogo fora a água e não deixo acumular no pratinho. Ela estava nesse vaso raso, porque as raízes eram curtinhas, as folhas eram bem pequenininhas. Olha quanto ela cresceu em oito meses. Aí, agora, bocache. Eu posso até colocar essas bolinhas aqui de argilha expandida, só pra dar uma firmada. Tudo pra deixar bem firme, hein, pessoal? Aí, aqui, eu tenho, venho, não precisa ser os dois, pode ser um só. Eita, aqui não deveria estar caindo nas raízes. O bocache. De novo, esses, o amarrilho, essa porta-adubo. Eu compro lá no, ele também tem, ó, esses negócios aqui pra falar qual é a planta. É tudo do Lucas do meu orquidário. Olha, ele é de Assis, interior de São Paulo. Aí, eu venho aqui, coloco a plaquinha de identificação, já volto pro adubo. Aí, eu vou poder prender a haste floral quando tiver uma. Mas, acredito que ela não vai dar flor agora. Ela tem que continuar desenvolvendo as folhas e as raízes mais um pouco. E aí, provavelmente, vai me dar flor. Talvez queime alguma raiz, mas é menos provável, porque eu não mexi mesmo na raiz, né? Não tirei substrato velho. Aí, aqui, ó, osmocote 14, 14, 14. Você pode escolher um só. O osmocote, a vantagem dele é que ele dura mais. Ele dura até cinco meses, dependendo do número de regas. E eu reponho só quando o osmocote tiver já seco, não tiver mais adubando, porque já estourou. Então, eu não preciso me preocupar tão cedo, né? É isso aí. Acabei o replante. Curtam o vídeo, por favor. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificações pra saberem de novos vídeos. E divulguem pra me ajudar a fazer o canal crescer. Essa daqui vai ser grande. E, de novo, vou replantar apenas agora, quando as raízes estiverem saindo pra fora do vaso. Curtam o vídeo, que ainda dá tempo. Tchau!